E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um delineado pra pálpebra caída. Bora? Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer delineado, vou deixar por aqui, mas hoje eu vou focar em quem tem pálpebra gordinha ou caída. E com truquezinhos, né, você consegue também fazer um delineado e poder aproveitar essa técnica. Então vamos lá. Primeira dica é você selar bem a pálpebra. Independente se a sua pálpebra é caída ou não, é gordinha ou não, selar ela vai ajudar a não transferir o produto, sabe? Então isso vai evitar que o delineador fique carimbando. Eu já passei aqui a base, então agora eu vou só selar. Eu vou selar aqui com pó compacto mesmo, tá? Agora temos os tipos de delineadores, né? Você pode usar esse em gel. Eu tenho esse aqui da Inglot. Como ele já tá mais usadinho, eu preciso diluir ele. Tem também a opção desses líquidos. Esse aqui, por exemplo, é da Miss Lari. Tem a pontinha bem fininha. E tem a opção do delineador em caneta também. Eu tô sem nenhum aqui agora, vou deixar uma imagem dele aqui. Aí você vai usar o que você se sente mais à vontade, né? O que você tem mais facilidade. Eu gosto muito do Ingel. Eu acho mais fácil com ele, tá? Na hora de ter a precisão pro delineado ficar bem certinho, eu acho que o Ingel eu consigo ter essa precisão maior. Vou usar um pincelzinho assim, chanfrado, tá? E pra gente começar, uma dica muito importante. Você que tem a pálpebra gordinha ou caída, a minha, por exemplo, é mais gordinha, né? Eu tenho uma pelezinha a mais aqui, ó. Pra você fazer o delineado, é na hora de fazer ele não puxar a pele. Às vezes, se a sua pálpebra for só um pouquinho gordinha ou só um pouquinho caída, você pode até firmar um pouquinho aqui a mão, né? Puxa um pouquinho pra te dar um pouquinho de firmeza pra poder fazer. Mas se for mais caidinha, então eu não te aconselho a puxar. É igual em pele mais madura. Porque se você puxa, faz o traço, depois da hora que você solta, o traço não vai tá do mesmo jeito, tá? A pele vai voltar muito e não vai ficar muito certo. Outra dica importante é você colocar o espelho bem assim na sua frente, um pouquinho mais pra baixo. Eu coloquei meu espelho aqui bem de frente, tá? Um pouquinho aqui mais pra baixo. Porque você vai tentar olhar assim reto. Na hora de fazer, eu vou até fazer um pouquinho pra poder gravar. Então, você olhando reto, você percebe, né? Como tá o seu olho e como é que o delineado vai ficar. A última dica, antes da gente começar, é você fazer ele assim o máximo que conseguir aqui do final do olho, sem sair muito. Vim com ele não tão pra cima, mas um pouquinho mais pra fora. Por quê? A gente vai tentar sair fora dessa dobrinha aqui, ó. Então, a gente tem que tentar trazer ele mais pro finalzinho que a gente conseguir, sem sair fora do olho. Pra quando eu voltar, não pegar tanta dobra. Porque se eu começar com ele aqui mais pra ceminha, quando eu voltar, eu vou pegar muito da dobrinha. Vou pegar o delineador aqui, tiro o excesso, tá? Eu poderia até deitar ele um pouco mais. Eu gosto dele mais pra cima que eu consigo no meu olho, né? Então, assim, aqui é o limite. Agora, tá vendo que ele ficou bem no finalzinho, mas não ultrapassou? Agora eu vou voltar. E quando eu voltar com ele, eu não vou esticar, não vou fazer assim. Vou até tentar colocar o espelho aqui mais pra cima, sem tampar. Do jeito que ficou, tá? Aqui, ele vai dar um dentinho. Mas aí, gente, ignora. Pronto. Aqui eu preenchi. Quando eu abro o olho, ele dá esse dentinho, né? Mas quando eu tô com o olho aberto, ó, ele iguala. Agora, eu vou fazer o traço normalmente aqui. Pronto. Já fiz o traço no olho todo. E pra você que tem pouco espaço aqui na pálpebra móvel, faz esse traço do delineado bem fininho. Então, aí vai depender de como é o seu espaço da pálpebra móvel. Ó, o meu olho aberto, o espaço é pequeno. Então, eu não posso fazer um traço muito grande, senão vai cobrir todo o meu olho, né? Vou fazer agora desse outro lado e já volto pra te mostrar o resultado. Deixa o seu like nesse vídeo, tá? Que é pra eu saber que você gostou. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica que eu trouxe aqui de maquiagem, tá? Colei um cílio só aqui na metade externa do olho e passei uma máscara de cílios. O importante é você adaptar o delineado para o seu formato de olho pra poder valorizar ainda mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.